Aleluia, glória a Deus, quero aqui estar deixando uma mensagem para o seu coração que se encontra no evangelho de João capítulo 19 de seu versículo 17 elevando ele a cruz, elevando ele as costas a sua cruz saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Golgata onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio e Pilato escreveu um título e pula em cima da cruz e nele estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus meus irmãos, vamos ver agora uma mensagem que chama muito a nossa atenção a Bíblia vai dizer que Jesus agora está indo para o Calvário para ser, aleluia, crucificado aleluia, eu entendo agora que no momento de dor e sofrimento Jesus não desistiu porque ele sabia que ele estava na terra para cumprir uma missão eu começo agora a entender todos aqueles judeus crucificando tentando, aleluia, entristecer o coração de Jesus mas Jesus estava dizendo você está cumprindo a promessa você está cumprindo o meu chamado na terra adiantando a minha vinda na terra calma aí, você não está aleluia, fazendo mal para mim você está adiantando a promessa você está adiantando a minha vinda aqui na terra a Bíblia agora começa a me dizer que agora, Pilatos coloca em cima da cruz de Jesus Jesus, rei dos judeus eu começo agora a entender que ele não é só rei dos judeus mas rei dos judeus, senhor dos senhores leão da tribo de Judá raí de Davi, calma aí ele é o meu Deus do céu ele é Deus dos judeus, senhor dos senhores ainda que ninguém dava nada por ele ele estava falando o meu reino não é aqui mas sim nos céus A crise bateu na porta de muitos brasileiros são exatamente 62 milhões de consumidores com contas em atraso e com o nome negativado sujo do SCPC Serasa e você, está nessa situação? Crédite agora! Sigilo, rapidez e garantia seu nome de sua empresa limpo em apenas 30 dias ou seu dinheiro de volta Eu, Herbert Sousa, assino em...